Fabiana Justus compartilhou um vídeo da reação das gêmeas, Chiara e Siena, que comemoram 5 anos nesta segunda-feira dia 12, após lhe verem pela primeira vez com o cabelo raspado. Na última sexta-feira dia 9, a influenciadora decidiu desapegar dos fios ao perceber que estavam caindo cada vez mais intensamente por conta do tratamento contra a leucemia mieloide aguda. Ai mamãe, está de lenço. Olha como a mamãe está linda, Kiki. Olha como a mamãe continua linda, que linda, que linda mamãe. Mãe, eu amei. Mãe, mamãe, só quer ver quando você chegar em casa? Vai crescer quando eu parar de tomar o remédio, né amor? Então a mamãe está tomando esse remédio, tem que ver quanto tempo os médicos querem que eu tome o remédio e aí depois vai crescer quando parar o remédio, mas ele vai crescer normal, assim, como vocês gostam, tá? A gente só não sabe se ele vai crescer mais lido, mais cacheado, falam que cresce mais forte, mas a mamãe tá super se gostando assim, sabe por quê? Porque eu sempre falo pra vocês que a beleza vem da onde? De... Não, eu passei até batom, ó. Mamãe, seu sorriso e seu olho estão mais lindos, assim. Né? Estão nada, estão do mesmo jeito. Mas, filha, dá pra gente ver mais o sorrisão da mamãe, olha que lindo que é o sorriso da mamãe, o olho da mamãe. Mamãe, mostra seu olho azul, que lindo. Ó, que lindo, mamãe. Que que você achou, Nenoca? O quê? Que que você achou? O quê? Do cabelo da mamãe. Eu achei bonito, mas o que eu não acho bonito é você põe o lenço na cabeça. Você prefere, mamãe, assim, sem lenço? Sim, sem lenço. E você, Kiki, com lenço ou sem lenço? Com lenço. Ah, cada um um voto. E aí vocês vão poder passar a mão, é gostosinho passar a mão na cabeça da mamãe. Ô, mamãe. Sério? É ótima notícia que caiu o cabelo, porque o remédio tá funcionando. O remédio tá funcionando, isso mostra que o remédio tá funcionando, tá ajudando a dar força pra mamãe. Mamãe, mamãe, mas como você vai lavar seu cabelo? Ué, eu vou lavar, vou passar shampoo na careca. É? Não vai dar, olha o tamanho. A mamãe não precisa pensar em escova, secador. Sério? Sério, até o cabelo crescer de novo. Não, espera a mamãe, a mamãe vai cortar junto. A mamãe quer ver. Não, 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 a mamãe quer muito tá junto. É, a mamãe quer tá junto. Eu amo vocês. Mamãe, olha, eu tô fazendo. Muito bem. Ó, eu amo muito vocês e vocês me amam? Eu também, tchau. Ai, que bom. Beijo. Beijo. Beijo, careca. Que bom, filha. A gente tem que ser mais cocazinha. Obrigada por assistir até aqui. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Tchau. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.